Hoje eu vou ensinar mais um modelo de máscara protetora, dessa vez, minha amiga, sem elástico. Por quê? Estamos tendo dificuldade de encontrar os elásticos, né? Pois estamos com as lojas fechadas. Então, resolvi ensinar essa aqui com viés. Agora, se você também não tiver o viés, pode ser com o mesmo tecido. Muito bacana essa dica, né, minha amiga? Gostou da dica? Deixa um like aqui pra mim. Quer aprender? Assista esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo. Por isso, se inscreva aqui agora, ative o sininho, pra você não perder mais nenhum vídeo novo. Porque todas as terças, quintas e sábados, amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato. Aqui é por artesanato. Então, se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário. Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos ao passo a passo? Então, vamos lá. Olha o modelinho, essa daqui, tá vendo? Ela cabe em qualquer rosto, tanto adulto como criança. Ela ajusta certinho, porque você vai amarrar e não vai ser com elástico. Muito bacana, né? Então, vamos lá. Vamos precisar de dois tecidos de 18 por 20, tá? Duas vezes, ok? Aí, você vai colocar ele direito com direito. Vamos precisar do viés, tá? Esse é o viés pronto, que você acha em armarinhos. Se você não tiver o viés, pode ser também com tecido, tá? Aí, você vai medir, depois eu vou passar a medida pra você. Tesoura e alfinete, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, você vai fazer uma costurinha na largura maior, na largura de 20 cm, dos dois lados, tá ok? Eu já fiz a minha aqui, olha, dos dois lados na altura de 20 cm. É que você vai passar a costura. Agora, você vai desvirar, tá? Desvira ele certinho aí, e vamos dar uma passada a ferro pra assentar a costura, tá bom? Passa bem a ferro aí. E ela vai ficar assim, ó, bem passadinha, tá? Que é mais fácil da gente trabalhar com ela passada. Agora, nós vamos fazer as três pensinhas, que é bem fácil. Mais ou menos, com um centímetro de pensinha, você vai fazer a primeira, marca bem e põe o alfinete, tá? O alfinete é pra te ajudar neste momento, se você não tiver experiência. Agora, você vai fazer a segunda pensinha, e vai pôr também um alfinetinho, tá bom? E a terceira pensinha, assim, tá vendo, ó? Vai ficar dessa maneira. Feito isso, minha amiga, passa o ferro de novo, e vamos fazer duas costurinhas nas laterais, pra segurar as pensinhas, tá bom? Deste lado e deste lado. E elas vão ficar assim, ó, eu já dei, passei a costura, já dei uma passadinha, ó, tá perfeita, tá certo? Agora, nós vamos colocar o viés. Se você não tiver o viés, você vai cortar uma tira de tecido de 90 cm por 4 cm. Aí, você vai dobrar ao meio, e dobrar as pontas, vai ficar como um viés, tá bom? Mas, se você já tiver o viés pronto, muito melhor, tá? Aí, você vai dobrar a sua máscara ao meio, como eu estou fazendo, e vai dar um piquezinho pra marcar, olha. Bem, não precisa ser um piquezinho grande, não. Um piquezinho, ó, pra você localizar o meio, e você vai dobrar o viés também ao meio. Tá vendo? Eu dobrei. Aí, eu vou encontrar meio com meio. Dobra o seu viés, marca o seu viés pra ficar mais fácil de você costurar, tá? Ó, marca todo mundo aí. Aí, você acha meio com meio. Tá vendo, ó? Aí, você vai colocar também alfinetes pra te auxiliar neste momento, tá? Coloca os alfinetinhos. Somente na parte da máscara, não precisa ser em toda a extensão do seu viés, tá bom? Feito isso, agora, nós vamos costurar, tá? Você vai fazer isso nas duas partes, na parte de cima e na parte de baixo. E nas beiradinhas, você dá uma dobradinha de meio centímetro pra fazer o acabamento, dobra, tá vendo? E vai à máquina. Aí, você vai costurar por toda a extensão, tá? De ponta a ponta. Assim, olha. Tá vendo? Fica perfeito o acabamento, né, minha amiga? Muito bacana, né? Agora, você vai fazer o mesmo passo na parte de baixo. Assim, tá vendo? E já está pronta a sua máscara, viu? Como é rápido e fácil. E ela serve em qualquer adulto, qualquer criança, qualquer adolescente. Tá vendo, ó? Fiz duas cores, olha que legal que ficou. E super fácil. Muito bacana, né, minha amiga? Gostou do vídeo? Deixa um like. Tchau! 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 Tchau!